. Oi, gente! Oi, oi, tudo bem? Atsch! Eu tô falando! Gente, vocês viram a Dona Jo por aí? Não seria a Terezinha que você deveria estar procurando, sua aluna? Não. Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu meia! Bom dia! Ai, Suza, que bom que você tá aqui! Vamos fazer uma croche frita? A croche frita não rola não, ô, Terezinha! Tá de quê? Gente, mas também se rolar... Se Terezinha rolar... Ela acaba com essa arquibancada aqui, né? Eu já mandei tu calar a boca, ó, Joanão de Jardim! Ih, gente! Parou com isso? Inclusive, eu quero que todo mundo saia daqui, que eu tenho que arrumar a sala pro meu date! Quietinha, Jabulani, quietinha! Eu tô aqui, tá aqui, é só nós começar, Suza! Ô, Terezinha, ó, primeiro que você não marcou o horário comigo e depois que, meu amor, eu não sou personal pra ficar dando sopa por aí, né? É, sopa não dá não, agora caldo eu vou te falar... Quer morrer, né? Por que é de quê? Que não pode fazer um croche frita aqui em dois minutos? Eu não te liguei, não falei nada, porque você já é minha personal, mas... Ô, Terezinha, mas assim não dá pra me organizar, né, mulher? Você não me atende, você não me responde as minhas mensagens, desse jeito fica difícil. A dona Gil acabou me ligando e a gente marcou o horário agora. Inclusive, deixa eu lá que ela deve estar me procurando. A minha cumade furou no meu olho! Essa asinha chegou aqui agora e quer sentar na janela! Ano que vem ela não senta nem na roda! Ai, deixa eu falar... Oi, amor! Não, desculpa, é que eu chamo todo mundo de amor. É, até minha mãe eu chamo de amor. Onde você tá? Tá perdido? Então tá, pode deixar que eu vou te orientar, fica tranquilo. Ó, você faz o seguinte... Meteu o pé? Agora sim, Jessica, o palco é só nosso. Ai, é? O palco é nosso? Só nosso. Adoro o teu palco. Ai, que maravilha! Mostra teu palco! Ai! 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 Eu quero as... A sorte da caralho! Eu quero as... Hello... it's me... Você pode assistir os outros vídeos bem aqui...